Árvore de problemas Como gerente de projetos, você é como o capitão de um navio, que deve navegar seu projeto até o destino. Para chegar no seu destino em tempo e dentro do orçamento, você deve identificar claramente sua rota e objetivos antes de partir, para evitar correções de curso muito caras depois. Em termos de projetos, isto significa perguntar qual problema quero resolver e qual será a abordagem. Entender a primeira parte, o problema principal, suas causas e efeitos nas partes interessadas pode ser difícil. A árvore de problemas vai ajudar a visualizar o problema inteiro, e assim você pode planejar um projeto eficaz. Veja o exemplo da UNITAS, que ajuda comunidades no Rio Delta. A equipe UNITAS sabe que os índices de doenças transmitidas pela água aumentaram, mas há várias opiniões nas causas e efeitos deste aumento de doenças. Então, para que todos tenham o mesmo entendimento, eles conduzem uma análise da árvore de problemas. Primeiro, eles concordam no problema principal, aumento de doenças transmitidas pela água. Este é o tronco da árvore de problemas. Identificá-lo é crucial para o sucesso da árvore de problemas. Uma vez que o problema principal é identificado, a equipe explora suas causas. Estas causas são as raízes da árvore de problemas. Podem existir muitas causas, em diferentes níveis. Uma causa descoberta é que algumas famílias não podem comprar latrinas. Outra causa é que as famílias bebem a água do rio. Olhando agora para os galhos, eles identificam os efeitos do problema. Como o aumento de doenças e morte entre crianças. Com este entendimento, a equipe UNITAS está pronta para o próximo passo. Escolher em que causas de doenças seu projeto irá focar.